Aqui é a cidade mais alta do mundo todo. Mas não, eu não vou dizer pra vocês virem aqui. Até porque nenhum turista vem aqui. Localizada a 5.300 metros acima do nível do mar, nos anos peruanos, La Rinconada tem um clima extremamente rigoroso, que gira entre 3 e 6 graus de temperatura máxima. Geralmente se considera que a vida humana não aguenta muito tempo vivendo acima de 5.000 metros. E por isso, os habitantes aqui de La Rinconada constituem um verdadeiro desafio ao conhecimento. As ruas de La Rinconada estão sempre cobertas de lama. Uma mistura de gelo derretido, mercúrio e esgoto. Aqui não tem rede de água potável e nem de esgoto. E sem ter onde colocar os resíduos, o lixo acaba encobrindo as ruas. Com pouca atuação do governo e da polícia, La Rinconada é quase uma cidade sem lei. Mas por que ainda existem cerca de 30 a 50 mil pessoas que ainda moram aqui, numa cidade quase insalubre de se viver? A resposta é simples. As minas de ouro encontradas nessa região. Durante décadas, milhares de pessoas se mudaram pra La Rinconada em busca de uma oportunidade. Sem se preocupar com as condições de clima, de altitude ou do sistema de trabalho que era quase análogo à escravidão, todos eles vinham em busca de um mesmo sonho. Enriquecer com ouro o presente nas minas daqui. E vocês, já conheciam a história da cidade mais alta do mundo? O Playboy comprou o vinho, mas não tem gelo. Aí ele pede no aplicativo um gelo. Vai o moleque pegar o gelo no Pinheiros e levar o gelo até a Paulista, num calor de 40 graus. Chega lá, o gelo tá derretido. O cara vira pro cara e fala assim, eu não pedi água. Bate a porta na cara do cara e vai embora. E o moleque tem que pagar o saco de gelo. Cancelar o pedido no meio da corrida, quem paga o pedido, por exemplo, você pediu 500 pau de comida e você cancelou no meio, quem paga os 500 pau é o entregador? Isso eu não fazia ideia. Não, não, não é, pô. Para, 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 pô. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Tá maluco, tá maluco, porra. Tá maluco, tá maluco. Aonde que o entregador paga essa porra? Porra, os caras roubam o meu pedido aqui pelo menos duas vezes na semana. Pediu um McDonald's sexta-feira passada. Sei lá, o maluco roubou a porra do meu pedido e foi comer duas ruas para baixo do Mac, porra. E tu vem me falar que o cara paga. Esse filha da puta, ele tá trabalhando para pagar os pedidos que ele rouba na semana. Aonde que o bagulho é descontado dele, porra? É o meu pau. Caralho, o tanto de pedido que esse maluco ali devia roubar na semana, ele deve comprar uma moto, porra. Financei uma moto. 100 reais de McDonald's, o cara foi simplesmente, mano, parou duas ruas para baixo do Mac e comeu, filho da puta. E tu vem me falar que o entregador paga. Um pedido desse, ele tem que trabalhar o dia inteiro para poder pagar essa porra. O entregador tá tirando quanto? Mil reais por dia agora? Carro, mano, pedido de 100, quanto? Mas não, tá suave. Fazer 10 entregas aqui, eu já morrei found. Vambora. Com certeza. Sabe muito. Puta que... Mano, o mestre dos entregadores, velho. O que que é? Enfermagem, 4.700 contra 2.000. Pô, no setor privado, um auxiliar de enfermagem ganha dois pau por mês? Você tá maluco? Cara, um auxiliar de enfermagem ganha dois mil reais? O que que você precisa fazer para poder atuar como um auxiliar de enfermagem? Tem que ter terminado a faculdade já? Ou é só curso técnico? Só fazer curso técnico, tá? Dos dados que a gente pegou de 2020 aqui, 4.089 reais era a média de gastos de salários no setor público contra o setor privado, 1.948,70. Então, de uma forma geral, para fazer um trabalho semelhante, no setor público você ganha mais do que no setor privado. Então, quando você diminui o número de funcionários públicos e eles já vão falar para uma iniciativa privada, você acaba diminuindo o salário dessas pessoas e, consequentemente, o gasto também. Então, no final das contas, pô, o governo tá pagando lá mais de 4 mil reais em algum profissional que você podia contratar numa iniciativa privada gastando muito menos dinheiro. Meu Deus do céu, caralho! Meu Deus! Cara, verdade! True! O governo paga 4? Pra ti? Porque o governo é burro, pô. A boa é contratar, tu fazer o mesmo trampo, recebendo 2. E se for desses pobres, sobra 2 pra nós e vambora, né? Cara, o Primo Rico, ele é um dos seres humanos mais desprezíveis que tem, véi. Na moral, ele é um cara... Não é possível, ele só pode falar uns... Tipo, mano, eu acho que, na real, exatamente isso aqui, pô. No meio que ele vive, isso é tão normal que ele esquece que o público-alvo dele é pobre e não herdeiros. Cara, o público... Aí esse cara errou, pô. Aí esse cara errou. Aí esse cara errou. Não sabe nada de público-alvo. Aonde que o cara que é pobre vai assistir o Primo Rico, pô? Sério mesmo. O cara que é pobre, ele não assiste o Primo Rico. O cara que é pobre com síndrome... Sabe aquele cara que olha e fala assim? Vão taxar as grandes fortunas. O cara pensa que tá falando do... do Uno dele? Esse é o pobre que assiste o Primo Rico. Entendeu? É o cara que ganha 5 pau por mês e fala, Meu Deus! Tem que voltar o outro governo tal porque, porra, não taxavam as grandes fortunas. O cara ganha 5 mil e tem uma moto. A única coisa que o cara tem de bem é uma moto. O cara mora com a mãe. Mas na cabeça dele, ele faz parte das grandes fortunas. Esse é o cara que assistiu... Esse é o pobre que acha que ele é tipo, mano, o high society. Entendeu? Na cabeça dele, pelo 5K que ele ganha, ele já nem tinha que respirar o mesmo ar que o cara que ganha o salário mínimo. Entendeu? Ele acha que tem que ter, tipo, subdivisões do oxigênio. Mulher é condenada a pagar 1,8 milhão a Globo após perder um processo onde alegava que a personagem Maria da Paz da novela era inspirada em sua vida. Meu... Imagina achar que o mundo gira em torno de você, pô. O resultado da Copa do Mundo ter sido transmitido na internet, os resultados foram catastróficos. É mesmo? Uhum. Do Casemiro? Não, foi no bom pra eles. Pra eles. Pro evento? Irmão. Olha a comparação. Porra, que maneira a Copa do Mundo no Casemiro. Eu falo, do caralho, é um mercado que, porra, eu faço parte que tá começando a ter direito de transmitir uma Copa do Mundo. Maravilhoso. Eu falei, isso tá esquisito. Isso tá muito esquisito. Se liberar um campeonato estadual, é porque você não quer mais. Se liberar uma Copa do Mundo, tá esquisito. Fiquei achando isso esquisito um tempo. Até que um dia, um medidor me contou que isso foi uma estratégia. Ah, vai passar na internet? Passa, então, vai lá. Passa lá, então. Passa lá. Aí agora ele vai chegar e falar assim, olha aqui, olha que maneiro. Seu pico na internet. Jogo da Croácia. Dois milhões de pessoas de pico. Na minha emissora, o Jogo da Croácia, deu 45 milhões de pessoas. Se você quiser continuar, o próximo contato você assina proibindo esse aqui. porque eu não quero perder esses dois milhões. E se você achar que você sozinho é capaz de fazer, fica com os teus dois milhões e me devolve meus 35. Foi uma jogada da televisão pra tirar da mão dos caras. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Genial, velho. Genial, cara. Sério mesmo. Muito. Sério. Muito gênio, cara. Você é muito gênio, cara. Tudo que é passado na televisão aberta, tudo que é passado na televisão e a galera assiste vai ter os números bustados pela comodidade que é a televisão. A televisão tem muito número, literalmente, porque ela é comodidade. Quem não tem globo em casa, pô? Tá ligado? Tipo assim, quem não tem globo em casa? Saca? Tipo, o cara... Mano, o cara tem televisão. Eu não tenho televisão também. Mas a gente é minoria, guys. Na casa de vocês não tem televisão? Os canal básico? Tem, pô. Como não? Não tem antena na casa de vocês? Minha TV não tem antena. Então, a minha também não. Mas a gente é minoria, cara. A maioria do Brasil tem televisão. Na minha casa não tem também. Não na minha casa aqui. Mas a minha casa do Nordeste tem. Nossa geração é minoria, querendo ou não. Tá ligado? Eu tô perguntando num lugar onde, literalmente, todo mundo tá assistindo uma live de um cara almoçando, vendo o TikTok às uma da tarde. Vocês acham que isso é realidade pro resto do Brasil? Não, né, mano? Tipo... Essa pessoa chora norte-americana. Gustavo Tubarão falando... É o 5-7 aqui. É o 5-7 aqui, ó. Tô vendo. Olha a minha cara de preocupado. Saber que esse povo não gostaria. Olha a minha cara de... Bob, você é viciado em ir na Apple e precisa bater cartão aqui uma vez na semana. Preocupado. Saber que... Coisa de playba. Essa porra, hein. Depois quer pagar de crentezinho. Não... Ué, crente não pode ter dinheiro? Não entendi. Se você vai na Apple, você adora o Satã. Foda-se. É isso. Foda-se, foda-se. Foda-se. Vai na Apple, adora o Beuzebú. Não pode. Tem iPhone, adorador do... do maligno. A maçã é a maçã do pecado. Isso é uma coisa que um crente diria, velho. Isso é uma coisa que um crente diria. Isso é uma coisa que um crente diria. Por que que você acha que essa marca tem uma maçã mordida? Por que que você acha que ela dá tão certo e que ela tá no mundo inteiro? É óbvio que isso é coisa do maligno. Nunca uma empresa que tem o nome de maçã daria tão certo. Isso é coisa do diabo. Se você tem... Você já ouviu falar da marca do diabo? Dizem que isso é um chip. Mas olha a quantidade de celulares da maçã. O quanto isso te controla. É o chip da besta, filho. Rodrigo Góes Crente. Geralmente quando é o cara... Geralmente quando é o cara da igreja falando é algo mais ou menos assim. Como é que era? Eu quero tocar agora no seu coração aí na sua casa. Você que está passando por dificuldade. Não está conseguindo... Não está conseguindo arrumar emprego. Não está conseguindo focar nos estudos. Eu quero que você diga agora. Eu confio em ti, senhor. Eu acredito na tua palavra. Mano. Ô, Glória. E aí o cara, mano... Sério. Era pastor. Não era, mas, mano. Geralmente... É porque tem uma outra voz que eu não consigo lembrar, velho. Mas tinha um cara que eu escutava direto na TV de casa que... Se eu escutar a voz dele, eu lembro. Ouvi dizer que se tu pegar uma meta, dobrar ela e ter, bom... Zero amor a vida ou não, escreve uma corrida de 10 quilômetros sem nem ter corrido 5 anos. Meio que foi isso que eu fiz. E a corrida é esse domingo já. Domingo agora. A minha missão é terminar ela em menos de uma hora. Ou melhor... Vou tentar, né? Não sei se... De qualquer jeito... Coloca a camisa Coloca o short Bota o tênis Pega aquele Red Bullzinho Pré-treino, né? Tem que ter... Red Bull, te dá raza! Entra no elevador confiante da... Bom, alonga Alonga de novo Alonga um pouquinho mais Puxa Respira E agora respira fundo E vai Porque os 10 quilômetros estão perto É... Não sei se estão perto assim Pra correr 10 quilômetros em menos de uma hora Eu preciso correr mais ou menos 1 quilômetro a cada 6 minutos E aí uma coisa que eu nunca fiz até hoje Nunca fiz nem correndo 5 Por incrível que pareça Hoje o dia tava bom Eu falei que hoje eu ia conseguir Consegui Consegui 5 quilômetros Em menos De 30 minutos Bom, agora é contigo Acompanha aí Pra ver se eu vou conseguir correr 10 quilômetros em menos de uma hora no domingo Mano Ele tá tão bem não, meu Ele não tá tão Tá tão bem não Rapaz Se ele Rapaz Se nos primeiros 5 ele tava assim Rapaz Nos próximos 15 minutos é caixa Ei, eu só queria dizer Você é realmente bonito E eu gostaria de levar você para uma hora Algumas Não, obrigado Ok Isso é isso? Você não vai tentar me conviver? Mas você disse não Sim, mas não significa sim Se eu quiser jogar jogos Eu tenho um Nintendo em casa Então Você é bom Obrigado Tchau, tenha um bom dia Mas eu amo Nintendo Não é não Não é não Chamou a mina pra sair Pediu pra ficar com ela Falou que não E não sei o que Não É isso Ó Mano Insisti em um bagulho que não dá certo Só esse jogo aqui que eu faço há 12 anos De resto, minha filha Segue o jogo Mulher tem muito no mundo Vambora Excuse me Hi Is there any chance I could talk to Chase I'm a videographer And so I just I would love to work with him I don't know If he's interested No We're about to head out Right now And I can catch you On the next one You got anything I can show him You got an Instagram Yeah, absolutely I just went to a show Right now You guys crushed it You go talk to him Thank you so much Oh my God Did he really? Hi Yo Hey Bro This is crazy So I just saw One of your videos The other day Like You were taking Pictures of that dude In like the convenience store Are you kidding me? No, I'm serious Like I guess This is power of the internet Coffee You ate coffee? You killed it tonight By the way Thank you I need to take a shower I was sweaty as hell I don't know Wait, so you've actually Seen my videos With him? Yeah, I have Yeah I've seen that video He told me who you were So I looked you up One break I was like Oh wow That's crazy I just saw this video The other day Oh my real I'm actually like I'm from Cara, isso deve ser uma parada da hora A mina foi lá Tipo, bater no trailer Pedir pra Ver se não arrumava um trampo Uma parceria E o cara já viu um video dela Man, TikTok é uma parada foda Tá ligado? De entregar uns videos Tipo, da galera O maluco deve ser artista Cantor Sei lá o que que é O mundo se sabe no dinheiro E por que é Tem que saber Onde é Onde é Onde é Minimamente tem um olhar carinhoso Sobre outro ser humano Mas tem que olhar para ser carinhoso Para todo mundo, né? Que coisa dos bichos que os outros fazem A vida é assim, Lilice Senão acaba virando Maria Vai com as outras Igual você Respeita a mulher Respeita a mulher, irmão Não estou desrespeitando Nem estou falando contigo Respeita a mulher Não estou falando contigo Ela, Nath Maria vai com as outras Tu acha que a gente não tem nosso jogo, não? É isso Tem um jogo de vocês Então pronto, amor Não precisa falar nada, não Fica na sua Eu não tenho jogo, não Não, a gente a Maria vai casar Cara, na moral, cara Cara, sei lá, velho Esses reality show O jogador que fez um bootcamp aqui No Brasil Reality show é um bagulho meio É Né? Né? Ok, espera Posso mostrar para você Esse novo movimento que eu comecei a fazer? Sim, deixa eu ver Ok, espera Ok, espera Não, 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 não Não, não, não Não, não 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 Os caras fazem tudo isso no Amigo, cara Ok, espera Obrigado. Estou a meia de amor. Porque eu já estou falando em amor. Talvez eu estou falando em amor também. Você está meia de amor. Ela está meia. Eu posso dizer que ela está meia. Eu estou olhando para mim. Amo eu mentir? Arr! 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 She's the one! Oh, my God! Asi soas! I got a Premier League game tomorrow. You know what I'm saying? Yeah! About to score a hat trick. If I want to let you know. Take you out. After the match. Would you be up for that? Definitely. You will? Yeah! You're very beautiful. Olha o speed cara Cara, é exatamente isso, cara, sério. A mina fala, mano, tô com dor de cabeça. Você tomou água? Não. Você comeu? Não. O que será então, hein, minha linda? Sério mesmo? Cara, isso que é foda. Tu fala isso, tu vai ver, a filha da puta comeu nove horas da manhã, são cinco da tarde. Ela comeu meio pão e meio iogurte e fala que tá de boa. Não dá pra falar que é chromaquia. Aí, galera, não é chromaquia. Eu estou na ponta de um cruzeiro, não tem como falar que é chromaquia. Olha só que doideira. E ali, tem uma ponte. Não dá pra falar que é chromaquia. Olha lá, olha. Doideira. Cara, eu não sei o que é mais fece para esse chinelo, cara. What the fuck, man? A preparação bizarra de Chris Bumstead pro Olympia comendo sorvete. Chris começa seu dia suplementando glutamina para melhorar sua digestão. Faz 45 minutos de cardio em jejum caminhando na esteira. Logo na sua primeira refeição, ele come pouquíssimas calorias, sendo 80 gramas de aveia e um ovo inteiro com seis claras de ovos. Além de calcular a quantidade de macros em suas refeições, Chris calcula até o consumo de sal diário, equivalente a um grama por refeição. Na sua segunda refeição, ele come 200 gramas de bacalhau e 150 gramas de arroz branco. Como ele tem uma doença autoimune, ele não pode consumir alimentos com muita inflamação. Na terceira refeição de Chris, ele come 175 gramas de arroz branco, acompanhado com uma grande quantidade de carne de peru moído 90% limpa. Uma quantidade maior de carboidrato para performar seu máximo na academia. Duas horas depois, o quatro vezes, Mr. Olympia vai à academia fazer seu treino, que é baseado em progressão de carga com uma alta intensidade e técnica. Voltando para casa, ele come 180 gramas de frango e 170 gramas de arroz branco. Realmente são refeições repetitivas e chatas, mas para um atleta é o que precisa ser feito. Depois de um tempo, Chris come o seu sorvete proteico, feito com duas doses de whey protein, água e gelo. Tudo isso misturado no liquidificador e deixado por alguns minutos no congelador para dar aquela consistência. E antes de dormir, ele faz uma refeição zero carboidrato, comendo 100 gramas de brócolis e 200 gramas de tilápia. E depois desse longo dia, nosso fisiculturista mais natural do mundo e mais assediado pelas mulheres vai para a cama. A preparação bizarra de Chris Bumstead para o Olympia comendo sorvete. Chris começa seu dia suplementando glutamina. É impossível manter uma dieta dessa sendo pobre no Brasil. Pô, olha o teu comentário, papo reto, sério mesmo. De verdade, olha o teu comentário. Mentiu? É claro que é impossível, cara. Não sabia que ia acontecer uma tragédia a qualquer momento. Cara, você não está entendendo como foi o meu final de semana, velho. Saí de casa, era meio dia. Fomos para um boteco, começamos a beber. Conhecemos uma galera ali. De lá, fomos para o Esquenta. Do Esquenta, para a balada. Brotamos na balada louco, transtornado. Usei cogumelha, me deu umas coisas muito loucas. Depois de lá, vamos para o Éfler. Resultado? Peguei três meninas na noite. Sério, cara? Legal, hein? Chegou a pegar o contato de alguma delas? Ah, que contato o quê? Você lembra o nome de alguma delas? Eu não lembro o nome delas, velho. Só que é o seguinte, eu estou com um problema agora. Por quê? Eu estou ficando com essa menina aqui, só que tem uma novinha, coisa mais linda do mundo, querendo sair comigo essa semana, cara. Então eu preciso dar um jeito de dar um perdido nessa daqui. Cara, você já está com quase 30 anos. Dar perdido é coisa de adolescente de 15. Que tal você ser verdadeiro com elas? Aí fica complicado, porque eu estou conversando com 5. Como é que eu vou ser verdadeiro? Cara, sério, fiquei... Fiquei irritado, fiquei irritado, fiquei irritado. Fiquei irritado porque se você tem 30 anos na cara e você se porta igual um ser humano assim... Tá ligado? Tipo, mano, na moral... Vídeo do Siban fazendo deadlift com 5 placas cada lado, ou seja, 100kg cada lado, 220kg em deadlift para 6 repetições sólidas com 18 anos. Um vídeo raro. A única coisa maldita aqui, que ele claramente corrigiu ao longo dos anos, é a cervical aqui, que ficou muito alta na descida. Isso é ruim. Porém, 100kg cada lado, deadlift nessa idade de 18, ele com certeza conseguiria fazer com mais, já que ele fez 6 repetições. Cara, o cara literalmente tinha 18 anos, parecia o adolescente da Netflix, cara, sério. Esses caras que praticam esporte nos Estados Unidos desde cedo, não é possível isso aqui, pô. Definitivamente um físico é construído ao longo dos anos, e essa densidade muscular, com certeza, vende muito treino pesado, muitos anos de treino pesado, e por isso você vai construindo densidade e maturidade muscular. Oi, gente, meu nome é Paula, eu tenho 25 anos e eu já namorei 9 vezes. Hoje eu vou contar pra vocês da história do pior bolo que eu já levei na minha vida. Vocês já sabem que eu sou do Rio, e eu sempre arrumo um boi em São Paulo. E tinha especificamente... Cara, ela namorou 9 vezes, vai, sério. Que paciência pra namorar 9 vezes. Essa garota ainda conseguir sorrir é um negócio que me pressiona. Cara, eu acho que eu tivesse namorado 9 vezes, mano. Sério mesmo, eu não sei, guys, sinceramente. Como eu seria hoje, mano. 9 vezes eu estaria literalmente nesse meme aqui, ó. 9 vezes é isso aqui, pô. Existem, mano, esse aqui era o, mano, Yetis 2013, não tem água, haha, xd, mano, Vraunaticus, Solo Kill Hero, Yetis 2023. Eu depois de jogar um jogo na Season 13. Desse jeito, mano. Cara, esse bagulho é muito verdade. Tipo assim, Essa parada de você olhar... É... E... E... Obrigado.